Não há um nome tão doce e puro Eu não conheço outro nome igual Não há um nome tão doce, Jesus Não há um nome tão doce e puro Eu não conheço outro nome igual Não há um nome tão doce, Jesus Tu és a força pro meu coração Tu és a luz que afasta as trevas És a esperança e restauração És o caminho, a verdade, a vida Não há um nome tão doce e puro Eu não conheço outro nome igual Não há um nome tão doce, Jesus Tu és a força pro meu coração Tu és a luz que afasta as trevas És a esperança e restauração És o caminho, a verdade, a vida Tu és a força pro meu coração Tu és a luz que afasta as trevas És a esperança e restauração És o caminho, a verdade, a vida Tu és a luz que afasta as trevas Jesus 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 O Seu nome é Jesus Filho de Deus Jesus Irmão no céu Jesus Jesus Não há outro como Tu Jesus 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 Tu és a força pro meu coração Tu és a luz que afasta as trevas És a esperança e restauração És o caminho, a verdade, a vida Tu és a vida Tu és a força pro meu coração Tu és a luz que afasta as trevas Tu és a luz que afasta as trevas És a esperança e restauração És a esperança e restauração És o caminho, a verdade, a vida Tu és a luz que afasta as trevas Jesus